E aí rapaziada, bem vindos a mais um vídeo do canal Terror Sauru e no vídeo de hoje galera, continuamos com a nossa série de LEGO Star Wars e vamos aqui, o resgate da princesa, vamos jogar a fase 4 e a gente precisa pegar 8 minikits e o bloco vermelho que a gente não pegou ainda, então vamos nessa galera, no modo free to play, já estamos aqui com o mano Darth Vader instalado, ia falar, selecionado, vamos pular aqui a introdução, porque a gente já viu isso, ah galera, começou, começou a fase, e já sabe né, deixa aquele like, compartilha, se inscreva aí no canal para não perder os próximos vídeos, se você quer assistir mais vídeos de LEGO aqui no canal, a sua inscrição é sempre muito bem vinda. E aí Detonar tudo rapaziada, detonar tudo Só dei moedinhas, seria mesmo? Só moedinhas que tem aqui dentro Moedinhas e paradinhas coloridas Uh, tem uma navezona aqui rapaziada Aqui é uma porta, mas não tá funcionando Aqui também não tá funcionando, então vamos nessa, vamos seguindo Opa, chegou aí os caras Estão arrebentando tudo Aqui, a gente precisa arrebentar essa, não, quer dizer, arrebentar não né, só mostrar a identificação E continuar pra lá, o que temos pra cá? Pra cá, temos um Uma parada Apertei o botão pra sair, não era o botão pra sair que eu queria É esse botão aqui A lá Na verdade não é a lá Resident Evil, galera Porque isso aqui veio antes do Resident Evil 4, se eu não me engano, tá rapaziada Nossa, eu errei o brotherzinho ali Os caras brotando nada Cá brother Foge não Cá irmão, foge não Aqui, aqui ó, no movimento, no movimento Ah, cumpadi Vem cá Queria pegar aqueles dois do cantinho ali Vem cá Esse é o 8? Dá, o 9 Vem cá O outro, o interessante é que o outro fica olhando e não tá nem aí né Fica de boaça Deixa eu ver se eu consigo pegar o minikit aqui Peguei o minikit, galera Eu acho que na série eu fiz isso Mas Eu cheguei a fazer isso aqui Mas eu não peguei o minikit Porque não me veio a ideia Que eu podia pegar o minikit com a garra Isso aqui não dá nada Acho que não vai dar mais nada se eu jogar esses carinhas aqui dentro É, não dá mais nada Então perdeu a graça Se não dá mais nada, perdeu a graça Vamos seguidos Vamos seguindo Aqui é a parte que a gente se separaria da rapaziada E aí, galera O que vocês estão? Tranquilo? Aqui a gente pode usar ele Opa, só que eu vou destruir aqui né A gente pode destruir tudo Primeira coisa, vamos acabar com tudo Tem coisas pra cá Tem coisinhas pra cá também Tem esse aqui pra montar Que vai ser, eu acho, mais uma navezinha Olha aí ó A navezona Agora é só a gente montar aqui Eu não sei Eu sei que o objetivo é ali, galera Então eu vou fazer isso aqui primeiro Nós estamos com TC14 Não tem nada? Serião? Na verdade a gente já pegou o minikit dali né Quando a gente já pegou o minikit Ele só coloca uma moedinha azul E agora o outro lado Vamos lá R2 D2 Tem uma galera violentíssima ali ó Vamos chegar lá com eles E aí brothers Como é que vocês estão? Nossa, eu matei o robozinho ali Foi sem querer o robozinho Agora é isso que eu queria fazer, brother Não tem nada E aqui não tem nada Aqui tem parede Aqui também tem parede E aqui morre, ah tá Eu só queria ver as dimensões das coisas ali, galera Beleza Temos mais caminhos para cá Nossa, eu vim que vim reto Deixa eu ver Ah tá A gente já começou a ver a setinha verde Ela deve estar aqui dentro Onde a gente usaria o R2-D2 Beleza Uhul, rapaziadinha Cadê o meu brotherzinho que pula alto Que não pulou alto Obviamente Não foi Vamos acabar aqui Ele não vai ali Serião Vou ter que usar o R2 Para vir para cá Para depois ir ali Então tá né A gente faz isso Então Achei que dava para fazer direto Mais um bloquinho vermelho Galera Só dando aquela olhadinha Para ver se não tem mais nada perdido aqui né Beleza Não tem Vamos continuar Vamos seguindo Rapaziada Vamos seguindo Inventar aqui Porque né A gente pode Eu quero dar uma olhadinha aqui desse lado Tá Não dá para ele Sai de lá Seus feios Tá Aqui tem coisa galera Só que antes de ir ali Eu quero ver o outro lado A gente deixou o outro lado para trás né O robozinho Esse robozinho lembra muito o Wally né Esses robozinhos ali Os robozinhos da limpeza Vou pegar aqui o mano R2 E a gente consegue Ir para o outro lado sem nenhum problema Eu tenho um miniquitizão aqui em cima Ah Cumpade Olha aí vocês É uma parede super escura aqui Que não dá para ver nada E tem um miniquitizão lá em cima também Vamos detonar tudo Detonar tudo Cumpade Quebra tudo Deixa nada para lá Seria que eu não consegui pular ali também Caras Eu só vi uma pontinha azul ali Como assim Posso passar para cá Quase que eu caí Para cá Aléa passa Ah não Tem um pequenininho aqui Mais um miniquitizinho dos brothers Galera Só falta cinco A gente está conseguindo Vamos nessa Vamos nessa Pegar as moedinhas Devagarinho sempre Uhul Passar lá tudo para o outro lado Sério que vocês atiraram em mim? Sério é o mesmo? Uhul Mais um miniquitizinho Seis Pronto Ninguém incomoda mais Ai Eu não vi Eu não vi que acabou o chão ali Rapaziada Infelizmente eu não vi que acabou o chão O ruim dessa fase aqui É que ela tem muitos caminhos Galera Sabe aí cara Deixa eu pegar só Aqui a paradinha Valeu Aqui eu acho que dá para ir para o outro lado Dá Dá para ir para o outro lado Aí a gente vem para cá Beleza Você ousou atirar em mim? É isso mesmo? Você ousou atirar em mim? Sério Você ousou mesmo atirar em mim? Então tá né Não consigo É muito bichinho para morrer Para me dar moedinha Ó É uma moedinha que não acaba mais Ó tem uns Stormtroopers Men in black Acho que aqui foi tudo Eu acho Vai continuar descendo mais Esse aqui é quem? R2 A gente vai lá para cima Aqui é double zone Acho que eu já peguei essa daqui Eu acho que eu já vim aqui É O que tinha para pegar aqui já foi A gente não adianta tá? A gente não vai conseguir botar ali as coisas Deixa eu ver Botar o chapéuzinho vermelho Ah Ela tá de chapéuzinho vermelho Da hora Da hora Tem um espelhinho Esse é o Para quem não tá ligado O chapéuzinho vermelho É o chapéuzinho clássico do Lego tá? Vamos descer então A gente vai para o outro lado Tá galera Aqui a gente já fez tudo Eu acredito Tem uma parada aqui Por que que tem uma parada aqui no meio do nada? É uma boa pergunta Tem um gancho ali no meio do nada Rapaziada Muito suspeito Aqui acabou Vamos para o outro lado então Mais uns carinha aqui Tem isso aqui para a gente pegar Abra a porta aí maldito Tá Eu acho que aqui é o objetivo Só que antes de ir ali Calma aí Calma aí Tem muita coisa para a gente fazer aqui Por que que ele não tá? Não cara Aqui cara Por que que ele não tá usando a força aqui? Calma aí Calma aí De repente eu tenho que usar do outro lado né Tem outra porta aqui galera? Vamos ver A gente tava aqui Ah é esse lado aqui ó Ah Isso é pra cá Isso é pra cá Rapaziada Eu não tinha visto isso Como assim? Que loucura E aí ia ficar pra trás Ainda bem que eu Voltei pra ver Que aqui é boss fight Não lembro se aqui é boss fight Se o boss tá aqui Aparentemente não tem nada Ele volta sozinho Sem empurrar pra cá Ah ele vai pro mesmo lugar Tá Trancou Trancou ali galera Vamos nessa Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Que eu quero ver o que tem pra cá É Eu entrei na parada Tá A gente já sabe que tem um mini kit ali né A gente já tá ligado nisso já Vamos detonar tudo aqui Aqui também Tem um mini kitzão dos brothers ali Opa Já tinha coisinha escondida Que eu nem tinha visto Não Odeio quando ele faz isso Quando eu quero fazer uma coisa Ele faz outra Ah Aqui era um mini kit Eu já fiz Que triste Eu já fiz esse mini kit Então vamos abrir aqui Abre pra nós Tá Eu acho que aqui é caminho galera Só que antes Deixa eu voltar Vai ver uma coisa Como é que eu chego lá Eu acho que vou ter que fazer Todo o traçado né Então vamos subir mais um pouco Vamos subir mais um pouco Dá aquela olhada aqui nos cantos Pra ver se tem mais alguma coisa E aí rapaziada Tranquilidade Não Vai pra cá Deu certo galera Aquela olhadinha pra lá e pra cá Tá Aqui não tem mais nada Era isso mesmo É porque aqui é caminho né Então eu já tava seguindo o caminho Já na loucura E aí caras Tranquilos Como é que vocês estão Família tá boa Aqui não tem mais nada Não tem mais nada E aí galera Vamos falecer Tá É não A verdade não era pra pegar eles né Mas Eles vieram Fazer o que Aqui a gente vai fazer A parada pra subir Dando aquela olhadinha De De canto de olho Só pra ver se vai dar certo Rebentou Mais um pra nós Falta um galera Falta um Tamo quase Tamo quase Rapaziada Tamo quase Tá Aqui ele só vai abrir Se eu tiver Se eu tiver Aqui não tem mais nada Vamos ver aqui o outro lado Se tem alguma coisa Esse aqui vai abrir Esse aqui abre E a gente desce E eu acho que esse aqui É o caminho Na verdade É eu acho que esse aqui É o caminho Galera Deixa eu só ver uma coisa aqui A gente consegue subir Que bom Deixa eu ver Abre pra nós Esse aqui vai pra onde Esse aqui vai pra onde Esse aqui sobe Esse aqui já subiu Ah tá Esse aqui é o double zone Galera ali né Só na Na banheirinha De boa Aumentar lá Aumentar aqui Nada mais né Só esse mesmo Falta um galera Será? Só vendo se tem alguma coisa Tá galera Achei que ia dar alguma coisa Aqui Ou Isso aqui é pra que? Pra tomar banho? Aqui também Eu acho que eu não tinha visto Isso aqui na Quando eu joguei Saiu o roxinho Interessante Não tem nada E aqui também Não tem nada Bom galera A princípio Não tem nada É só Double zone Vamos seguindo É porque ali A gente já passa Tá galera Se eu não me engano Aqui a gente já passa De fase Deixa eu só fazer isso aqui Tá faltando um ainda Galera Esse carinha Eu só fico de olho Ali ó Usar aqui a minha Super força Só pra ver Beleza Ah aqui são as celas Lá vem os carinhas Lá vem os carinha Agora eu não sei qual que é Galera Não sei se é essa Esse aqui é o que a gente vai tirar Tá Deixa eu passar reto Então rapaziada Eu não sei se é essa Eu não sei se é essas daqui Tá Eu não consigo subir Agora eu não sei qual que é a cela certa Não sei se é aquelas do final Não sei se é essas daqui Essa daqui a gente já viu Já abriu essa Vou ter que ficar de olho Pra saber qual que é a cela certa Tá Essa daqui tem só um camaradinha desmontado Acho que uma dessas é que vai ter Acho que a dela é uma dessas caras Eu não sei se ela Ela é uma dessas Ou é uma daquelas lá Agora que tá a dúvida Ah ela tá aqui Tá Não vamos nem mexer com ela agora Vamos fazer tudo primeiro Assim que a gente aperta ali E solta ela Já começa E é o gatilho pra gente Passar de fase Então como só falta um Vamos dar uma explorada aqui primeiro Ah era isso Era isso Eu tava com medo Porque eu não sabia se era só Abrir a cela Que ia disparar o gatilho Já pra finalizar Aí se a gente abrisse a cela certa E fosse a cela A cela onde ela tá Ia dar ruim pra nós né Porque Ia terminar a fase E a gente não ia pegar o minikit Beleza Pegamos tudo Qual que é a cela dela mesmo? Essa aqui? Acho que é essa né É essa Soltar ela aqui E aí Ó Aí dá o gatilho Tractor bin Beleza galera Mais um bloquinho vermelho Desbloqueado Rapaziada Pegamos tudo novamente Todos os minikits O que me deixa muito feliz Eu gosto quando a gente consegue De uma vez só Pegar todos os itens Que a gente precisa Vamos ver que nave Que a gente vai montar Será que ela Será que é a milenium? Parece hein Parece ser a milenium hein Não queria dizer nada Mas tá bem parecido Pegamos mais uma navezinha Galera E a guys Não esquece Deixa o like Compartilha Se inscreva no canal E volta aí amanhã Tem mais séries de vídeos Aqui no canal Valeu rapaziada Até mais e Fui Fui Tchau 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 Tchau